Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de pão? E conta que hoje é 26, é uma terça. Prova e provo, pra fechar a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Rio Flamengo, empatou com o Havaí. 1x1 foi jogo. Começando a minha caminhada com o conteúdo da terça, não me dá Ibirá. Mineral Alcalina PH acima de 10. Show essa água, hein? Deixa eu dar aqui um bem-vindo a mais um parceiro, a nossa caminhada. Supervisão, Vistoria Automotiva. A Supervisão é uma rede de franquias, fundada em 2005, em São Paulo. O intuito da Supervisão é ajudar os clientes que adquirem automóveis com procedência e, consequentemente, diminuindo roubo e furto de veículos. Estão em 142 unidades. Mais de 70 mil laudos por mês. Puxa, quase um milhão de carros cadastrados por ano, hein? Impressionante. Parabéns. Um abraço pro Pedro. Obrigado aí pela confiança. Supervisão. Bem, a minha caminhada de hoje, a gente vai falar de otimismo, né? Pensamento positivo, na verdade, né? Quando você pensa positivo, gera uma atitude positiva, não é? Quando não conseguimos ter otimismo e perseverança em nossos sonhos, projetos, se torna impossível o sucesso. Você reparou nisso? É que nossas ações vão ser determinadas pelos nossos pensamentos. Se eles são negativos, ações são negativas e não acharemos motivo pra continuar e nem pra acreditar. Fala a verdade. Vamos ser sinceros. O segredo é mudar o pensamento, começar a acreditar nas suas ações que serão mais positivas, estratégicas e eficientes. Mas uma coisa importante, não se esqueça, enquanto você não acreditar nos seus projetos e sonhos, eles não poderão ser realizados. Vale muito a pena você escalar uma montanha, olhar pra baixo com um olhar de perseverança e otimismo, mas não pra provar nada pra você ou pros outros, mas pra mostrar pro mundo que você vê as coisas de cima, de fora, do alto, torna umas, torna dores e problemas bem pequenos, viu? E que não nos precisamos nos identificar com eles. Precisamos sim passar por eles e sair melhores, né? O gostoso é a gente sonhar, não é? Ainda que o sonho pareça ser impossível, lutar ainda que o inimigo pareça invencível, corra por onde o corajoso não o ousa ir, transformar o mal em bem, mesmo que seja necessário eu caminhar mil milhas, ame o puro e o inocente, ainda que seja inexistente, resista ainda que o corpo não resista mais e ao fim alcance aquela estrela que pareça inalcançável, inalcançável. mesmo que você encontre dificuldades, lute, mesmo que diga que é impossível, lute, mesmo que te digam que você não vai conseguir, lute, mesmo que tenha que, mesmo que te façam chorar, lute, viu? Lute e mostre que você foi, que você foi capaz de transformar o difícil no fácil, uma lágrima em um sorriso, faça-os ver que eles jogavam ser impossível, que disseram que jamais iria conseguir, e você conseguiu, mostre-os que você pode, mostre-os que você pode, faça-os ver que só basta seguir o caminho certo, mesmo que esse caminho seja difícil, que ele tenha vários obstáculos que pareça não ter fim, pois as coisas difíceis vêm, viu? Mas ninguém será capaz de tirar a sua conquista e ninguém vai poder o calar. Quando gritar que foi capaz, fala assim, eu fui capaz, mostra que os obstáculos só servem para te fortalecer, que o caminho que parece não ter fim será maior quando encontrar a luz. Deus, não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você perdeu, quantos tapas o muro te deu, mas cada uma delas lhe fortaleceu. Mas mostre, faça vê-los que a estrada é longa, mas basta apenas dar um passinho primeiro. O primeiro passo é a vitória, não é? Fala a verdade, a gente acorda e a gente tem a sensação que viver é um desafio diário, constante, por isso é bom lutar e tirar as pedras e os espinhos que interpõem-se e seu caminho. Não permita que os seus sonhos desfaleçam ao pôr do sol. Seja humilde em tudo que for, seja humilde em tudo o quanto fizeres. A humildade e o caráter são bem raros hoje em dia, viu? Difícil encontrar, mas em pessoas raras a gente encontra. Erros são novas oportunidades que temos para começar. Na verdade, para recomeçar com mais sabedoria e humildade. Assim vamos buscar sempre pessoas com os olhos no coração e não com os olhos nos humanos. Sejamos humanos, humildes. Sejamos irmãos, né? Para fechar a caminhada de 26, terça, Diga o que você pensa com esperança. Pense no que você faz com fé. Faça o que você deve fazer com amor. Faça a sua parte e não se preocupe com os outros. Acredite que Deus também fala com eles e que eles estão tão empenhados quanto você de descobrir o sentido da vida. Acho que é isso. Boa terça-feira para você. Precisa, você sabe, estou aqui. Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Souza. Todas as manhãzinhas. Isso, comigo, a nossa Ibirá. Essa água aqui, ó. Mineral, alcalina, pH acima de 10. Está bom? Se cuida. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí.